E galera, olha só, o terror dos pais, Roblox, o Roblox não é o terror dos pais, não sei também, na verdade, mas não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é, o terror para os pais é que o seu filho gaste uma fortuna em joguinhos sem você saber. E o que aconteceu? Uma criança de 10 anos usou o cartão de crédito da mãe e gastou, atenção, 3 mil dólares no Roblox. 3 mil dólares. Presta atenção. E a Apple recusou o reembolso, tá? E falou, esquece. Olha aqui, ó. Uma menina de 10 anos gastou mais de 3 mil no popular aplicativo de jogos Roblox, sem que a mãe percebesse até que fosse tarde. Georgina Munday, de Dan... como é que é? Danbighshire, no país de Galhos, Reino Unido, viu centenas de pequenas transações em seu aplicativo bancário depois que a sua filha mudou a senha do iPad no... Manday alertou os pais para estarem atentos a crianças que usam compras no aplicativo depois das transações acumularem 2.5 mil libras, que é equivalente a 3.100 dólares, de sua filha que tem autismo, estava fora da escola há muito tempo, estava no Roblox para passar o tempo. Manday disse a BBC que inicialmente pensou que sua conta havia sido hackeada. Tínhamos acabado de ver centenas de transações em suas confirmações de pagamento, então o pânico se instalou. Oh, meu Deus, de quem é o cartão? Depois de ver a enorme conta, Manday tentou entrar em contato com a Apple e seu banco, mas ambas recusaram o reembolso. Ela então levou sua história para o programa You and Yours, da BBC Rádio 4, que se concentra em ajudar os consumidores em situações desafiadoras. Abre aspas. Foi uma época muito estressante, não estou trabalhando no momento, estou cuidando da minha filha. Os últimos meses foram muito estressantes, então talvez tenhamos de estar de olho na bola. Eu apenas pensei que teria que pagá-lo em prestações ao longo dos próximos anos. Liguei para o Tesco Bank e eles disseram que não podiam fazer nada porque era minha filha. Então não tentei a época, tipo, não era um golpe, entende? Então tentei a época novamente, eles apenas leram seus termos e condições. Então foi quando entrei em contato com a BBC, You and Yours, programa do consumidor, tá? E aí o Tesco Bank, aí é claro, veio a pública essa história e o banco concordou em dar o reembolso. É assim, galera, isso aqui é um negócio muito sério, tá? Isso aqui acontece bastante. Nós devemos, a gente tem que entender o que que é, né? O que deveria ser o certo e o que que é a realidade. O certo seria os pais ficarem monitorando 24 horas por dia o que a criança faz ou então tirar os tablets e celulares das crianças para elas não fazerem esse tipo de coisa. Ou então não colocar o cartão de crédito lá. Mas a gente sabe que tudo isso é muito complicado nos dias de hoje. A realidade não é essa. A realidade é que nossos dispositivos têm nossos cartões de crédito e as crianças usam e pode isso acontecer. Então, eu acho que deveria haver mecanismos, nas próprias leis talvez, para proteger esse tipo de situação, né? Por exemplo, e assim, isso varia. Meu cartão tem umas paradas assim. Se ocorre umas paradas dessa, várias compras assim seguidas, ele bloqueia em automático. Talvez é uma questão de educação, porque os bancos podem fazer isso. Pelo menos aqui no Brasil. O meu faz. Porque a gente já viu várias vezes acontecer essa situação assim. E é claro, e quando solicitar o reembolso, dependendo do que for, tem que... Mas é a situação complicada, né? A situação complicada, porque também como é que você vai aprovar, que foi a sua filha, não sei o que, tem tudo isso em questão. Mas eu acredito que nós não fazemos um bom... Assim, a indústria em geral não faz um bom trabalho de controlar isso, porque não é de interesse deles. Eles estão nem aí. Se a galera está gastando, quer mais que gaste. Então, é isso que acontece. É por recusar o reembolso, é óbvio que recusar sempre, pô.